Não é muito bom sentir que você está na mira de atirar Um erro seu e alguém morre Assim que vimos o rifle não pensamos em nada mais, só em atirar Durmo bem, a gente, sabendo que posso neutralizar você Matar um de nós, é matar a pessoa rara Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente à distância Eu sou sniper estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente à distância Abre alas, chegou um cara, prova de bala Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas Abre alas, pro cara que trouxe do inimigo Desafia a própria morte, sem medo do perigo Atirador de elite, engerga bem mais que o normal Franca atira a dor, tem mira especial Alguns desafiam homens, outros desafia a sorte O sniper de verdade, desafia é a morte Passei, de um lado pro outro, quando eu tô com o name, viu Mirei, posicionei a mira na cabeça Atirei, não se esqueça, morri a podreza Como troféu, vou pendurar, sua cabeça não se esqueça Pede esclusão, hack, vão aprender a jogar pelo menos um pouco Joguem na honestidade, desenvolvabilidade Torna o melhor da cidade, seja homem de verdade Não sou moralista, não, mas não pago de cuzão firmão Então, jogando o chicken sniper dos moleque E agora tô aqui fazendo rap Não adianta tentar me pegar nas costas Eu tenho reflexo e é rápidas respostas Jogou bem, com o toco virou freg Quando a cabeça não peça, o próprio corpo que padece Na moral, oral, sem estresse Com o tempo cê esquece Mas leva de presente, na lembrança um HS Dias atrás, o cara me desafiando, pagando de foda Joguei com ele, vi que ele era mais um moda Quando os cara joga e tá perdendo Eu que sou um raga, só porque tá se fudendo Não me chamou pro fight retardado Agora vamos ver, tu quer TV? Faça TV Vira um pama, tá vendo? Você é um lixo, é sempre um top down Retardado nato que só chora e tem problema mental Cê deve tá ligado que de P90 Tu não goera de algo em clima esquenta A coisa é violenta Eu pego range L11, mano, não tem problema não Mas pra derrubar os controque é só de madeirão Minha meta permanece, oito tiros e da KS E os cara enlouquece, vai subindo, só estresse Mas irmão, quem não fica bolado Tu dá cinco dom de jogar bem Só por isso a gente é quicado É muita raiva, vai ser, é muita treta Cê tá muito concentrado e só vê aquela preta Filhos de biscate, o pior é que o hack verdadeiro Nunca é quicado no combate Agora eu mando meu recado para os noobes que é chorão Não joga, fica só falando e cola na situação Chorou da kit, essa é a expressão Que a gente sempre fala pros caras que é chorão Liberdade de expressão, vou quebrando meu tabu Os caras do Zahack é um bando de pau do rock Pior do que quem chora é quem não tem talento Precisa de webcheats pra colar no movimento Mano eu me irrito em que se foda os palavrão Não tenho que escapar, os hack é tudo, cuzão Snipe é mais que isso, Snipe é compromisso Snipe não sabe disso, Snipe não pensa nisso Snipe é um cara anormal, terror do chan do cat Pesadelo do Zohau Snipe é um cara anormal, terror do chan do cat Pesadelo do Zohau Snipe na vibe chega atilando, um insano Covardia, nego tomando, tu praga no chato Só nego chorando, dizendo que é hack Não acreditando na bala que crava História, seu plano, mal, entro na sala Já tô me expulsando, sou celebridade Viver me filmando, foco na filmagem pra sair Insano, se foda seus mano que apoia teu choro Eu sigo matando, rojando no lobo, só daí Só pregue, tu passa, pipoco, pregue no HS Não chora com o doco, não chora com o doco Que não adianta um tiro nervoso, sua chance é zero Um simples disparo, tu cai, não levanta a Snipe Comanda e te manda pro inferno Gustavo GN É nóis É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Da homenagem aos Snipe Eu sei que muita gente aí é Snipe, tá ligado? Foi feito com muita atenção, tá ligado? Cada parte da letra Vocês podem ver que mudou algumas partes da parte 1 É, essa parte 2.0 foi mais uma versão reformulada Xô, que eu tava aqui sofrendo A maioria das amigas da minha ex Me dá pra querer mudar Na 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 Oh na na A maioria das amigas da minha ex A maioria das amigas da minha ex Obrigado.